Fala aí rapaziada, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal e eu inicio uma série totalmente diferente onde eu vou estar abrindo meu navegador de internet e vou estar dando uma olhada aí no que está rolando nas páginas da web aí. Falando de Campo Grande, eu que estou aqui já em Pondaporã no Mato Grosso do Sul fazem uns 10, 11 meses, morei por 20 anos em Campo Grande e eu sei que o cenário do baile está voltando está voltando muito forte. Antes de começar esse vídeo aqui eu quero pedir para você que não é inscrito faça sua inscrição, deixe aqui o seu joinha, o seu like, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos não esquece de ativar o sininho de notificação em todos para que todo vídeo que sair você ser notificado tá bom? Então vamos lá, estou vindo aqui para o meu navegador de internet e página do Instagram eu quero procurar aqui sobre o grupo Alma Serrana, isso mesmo, os amigos do Alma Serrana estão de volta aí e agora eu quero falar com vocês algo muito fantástico porque eu estou muito feliz eu que cresci ouvindo Alma Serrana, eles deram um intervalo, uma pausa na sua carreira e agora voltam com tudo. Os amigos do Alma Serrana, um forte abraço a todos vocês que estão acompanhando aí e aqui nós temos algumas coisas aqui, vai ter um evento parece, vamos deixar registrado aqui o tempo então 13 de agosto, sábado a partir das 22 horas no Clube Estoril tem uma super festa olha, aqui agora eu acabei de ver aqui o grupo Laço de Ouro, um dos melhores grupos aí também está junto com Alma Serrana, tem uma rapaziada aí também, Tostão e Guarani, Larissa e Mariana ó, filhos de Campo Grande e o Capim, isso mesmo, o Capim que foi integrante do grupo Alma Serrana vai estar participando desse evento aqui, Alma Serrana com muita originalidade, algo muito fantástico olha que eles estiveram se apresentando no programa Sabadaço também, lá no passado a rapaziada aí olha que interessante, Alma Serrana foi um grupo que eu acompanhei de muito pertinho olha aqui o Betinho, o João, o Fernando, é isso aí, isso aqui já é novo tempo a galera já fazendo o movimento dessa nova história aqui isso mesmo, Alma Serrana, será que tem vídeo ao vivo? Não, é só foto, é ao vivo, vamos ativar o som olha aí, Porto Tirol, cara eita, nostálgico isso, que fantástico olha aí, que legal esse evento foi onde? Não, aqui não mostra pra gente onde foi esse é o Grande Alma Serrana, cara, olha que interessante se você quiser dar uma olhada nesses vídeos aqui vem aqui então no Instagram esse é o novo quadro que eu estou fazendo aqui forçando o Instagram da galera e principalmente do grupo Alma Serrana que é um grupo tão fantástico o que nós temos aqui? deixa eu cortar o som aqui então Fernando João, apresentadora do programa Meu MS o Neizinho, o Ney Sena na guitarra e voz o nosso grande sanfoneiro Marcelo Sanderson que hoje está na novela Pantanal também um abraço Marcelos e o Marquinhos Tchê Rato esse aqui é o cara que toca que toca firme e avaneira que tem a voz desse tamanho, né Rato? um abraço meu irmãozinho muito bom te ver tocar, cantar sempre, é, vamos lá vamos dar mais uma olhada aqui Alma Serrana, olha lá que legal olha aí o Marquinhos eita, o Marquinhos sempre foi o Marquinhos lá no, lá nos anos 99, 2000 sei lá, naquele tempo tinha um cabelão, né Marquinhos? grandão, desse tamanho é muito interessante aqui faz parte do DVD do grupo Alma Serrana ai, e a Marquinhos, véi cara não posso deixar rodar muito senão dá copyright aqui no vídeo vamos ver o que tem aqui de vídeo e imagem olha que interessante eita, Alma Serrana lá no passado lá nas tantas talvez programa Som do Mato isso mesmo, estamos olhando aqui o programa Som do Mato é, aqui está dizendo formação original lindos, dancei muito, muito legal rapaz, olha aí, tio Capim na sanfona André, cara aqui era o André Barbosa hoje é André Santini e a música Bailando na Fronteira do tio Eliseu Vargas tio Capim, olha aí muito bom esse é o grande Alma Serrana eu que já tenho dois vídeos também na internet aí tocando as músicas do grupo Alma Serrana o que é isso aqui, cara? o Marquinhos montou uma batera isso aqui, ah tá, tá é um palco achei que até parecia uma praça alguma coisa cara, o Marquinhos foi um dos bateristas o qual eu me inspirei, né no tempo era a tradição que existia ali que tinha era a formação o Anderson Nogueira na bateria Alma Serrana era o Marquinhos Som do Mato era o Celinho, cara Célio Correia Celinho que me emprestou aí um dia a bateria nossa, que interessante, cara grandes bateristas do tempo isso não tem preço pra você que não conhece essa história eu vou estar falando um pouquinho dos bateristas que fizeram muito sucesso nesse setor nessa área do baile, né o setor regional baile aqui do Mato Grosso do Sul esses caras fizeram muita história grandes músicos até hoje seguem tocando e é muito gostoso ver tudo isso aqui olha o Marcelo o que que tá acontecendo aqui o Marcelo vai vai tocar olha, cara que interessante meu abraço, João conversei muito pouco com o João as poucas vezes foram conversa cabeceira assunto legal Neizinho tocamos junto no MDO por um bom tempo olha lá o Marquinhos que legal está sendo montado algum programa deixa eu ver aqui passando uma música para o programa meu MS é isso aí olha que legal olha aí que legal, cara muito bom os caras deram um intervalo uma pausa e voltaram com tudo meu abraço meu desejo a vocês meninos do grupo Alma Serrana que continue por muitos muitos e muitos anos aí seguindo levando a música de qualidade com muita originalidade né muito fantástico olha aí que legal que legal muito bom fotógrafo aqui fazendo as fotos novas aí que legal o grupo Alma Serrana com toda a sua originalidade com toda a sua com o seu encanto da música do baile para quem viveu viu é muito legal no tempo era o Jarrão o Jarrão que fazia o som era o cara que fazia o PA hoje saudoso o Jarrão já não está mais entre a gente falecido mas é muito bom vasculhar tudo isso aqui esse é o quadro que eu estou vasculhando o Instagram dos artistas eu vou fazer isso um pouco mais olha aí a bailanta onde será que foi isso aqui swingando com a flor e você cantando como nunca Marquinha esse é o cantor cara cara quanta expressão quanta originalidade voz forte Marquinhos sem igual sem igual literalmente Marquinhos sei lá quando eu via quando eu chegava aqui nos bailes aqui cara em Ponta Porã estava tocando Alma Serrana Marquinhos cantava boa parte das vaneiras e a voz era sempre forte muito alta no PA sempre muito grande e olha aí Alma Serrana onde estava aqui Alma Serrana não não colocou descrição algum ensaio será esse que vem e o VS quero descobrir quem inventou o VS viu poxa muito bom muito bom muito legal olha aí uma bateria não é Marquinhos será esse o estúdio do Alma Serrana não sei não conheço esse lugar mais não sei nunca vi esse lugar possivelmente olha lá Neizinha Neizinha foi do grupo MD rapaz quer ver o vídeo completo vem aqui no Instagram do Alma Serrana então volta com tudo muito bom muito bom passar esse tempo aqui com a rapaziada bom gente para você que está curtindo então já vai deixando seu like vai compartilhando esse vídeo e o vídeo hoje foi específico para falar então do grupo Alma Serrana esse grupo fantástico o qual eu vivi muitas histórias muita muito muita será que também está aqui no Facebook será não sei vamos dar uma olhada possivelmente que esteja assim Alma Serrana 2 Luiz Fernando é possivelmente que tenha assim eu fiz aqui uns vídeos gente deixa eu ver aqui Alma Serrana Luiz Pereira eu fiz uns vídeos aqui Serrana Mania onde eu estou tocando é batera da música Serrana Mania muito legal cara na verdade eu nunca toquei no Alma Serrana já toquei no Tradição já toquei no Mideó no Zíngaro no Som do Mato foram vários grupos aí por onde eu passei mas no Alma Serrana não não toquei nem no Alma Serrana nem no Canto da Terra no Canto da Terra eu passei como operador de áudio fazendo parte dessa nova formação dessa volta deles também aí com a formação antiga do Canto da Terra mas Alma Serrana e Canto da Terra eu não trabalhei mas acompanhei de muito perto tem esse vídeo aqui tem também Bailando no Povado olha que interessante cara nossa mas tocava os grupos tocavam né o Erva Nova tocava muito as músicas do grupo Alma Serrana também é um tempo muito bom então pra você que não conhece aqui vai lá no canal Juninho Pereira e busca aqui grupo Alma Serrana coloquei Juninho grupo Alma Serrana é e aí estou brincando com algumas músicas aí muito legal e aqui na descrição aparece também Adeus Mariana Gaúcho da Fronteira falando de outro assunto trocando aqui um pouquinho esse foi em DVD que nós gravamos em 2018 31 milhões o que? 31 milhões de visualização cara o DVD do Gaúcho da Fronteira rapaz que fantástico aqui participou o Leonardo bom uma hora eu volto pra voltar volto aqui falando sobre esse projeto aí Juninho Pereira qual foi um dos produtores também é muito bom e aí entra o Leonardo maluco de tudo maluco o Leonardo maluco maluco bom enfim estamos falando de Alma Serrana espero que você tenha gostado desse vídeo e eu convido a você mais uma vez eu sei o que eu já falei quero convidar você a se inscrever no canal deixar o seu joinha compartilha esse vídeo com alguém e desejo a vocês meninos do grupo Alma Serrana muito sucesso que vocês possam continuar muito fazendo os bailes aí tocando se divertindo porque eu sei que vocês gostam disso aí dá pra notar que vocês são felizes no que fazem parabéns João parabéns Fernando são os pilares do grupo Alma Serrana juntamente com o Marquinhos né não sei quem está na equipe do violão e da sanfona parece que eu vi o Renan também em algum lugar aqui abraço Renanzinho maiores acordeonistas a Alma Serrana sempre prezou muito pela qualidade musical dos artistas dos cantores isso é muito fantástico tá bom um abraço espero que você tenha gostado do vídeo e eu te espero para o próximo tenha paz alegria e felicidade valeu é Legenda Adriana Zanotto